Olá pessoal, tudo bem com vocês? Venho com mais uma notícia do nosso canal Fofocando de Tudo. Após a saída do seu amigo Gabriel, Paula, ela chora muito e ela é consolada por Fred. Paula diz, tudo que eu fiz para poder ajudar o Gabriel, eu fiz, meu Deus do céu. Marvila diz, você fez e foi lindo, ele vai ser muito grato por isso. E aí pessoal, o que é que vocês acharam desse choro de Paula? Lembrando que Paula, ela aceitou e deixou todo mundo votar em Gabriel. E aí, possa ser que ela esteja triste por ele ter saído. E aí pessoal, o que é que vocês acham? Será que Gabriel vai gostar de ver a sua amiga falando? Pode votar nele, para ver se ele sai. Se ele sai, bom, se ele não sai. E aí pessoal, o que é que vocês acharam? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau.